E no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês mais um super lançamento da Colmi, até porque se tem lançamento da Colmi, certamente vai aparecer no canal Marcos Tech E eu tô falando aqui pra vocês, galera, é do Colmi M42 Smartwatch aí na pegada de smartwatch robusto, primeiro aí da Colmi E já antecipo pra vocês que na minha visão é o Colmi mais bonito que já passou aqui pelo canal, com essa pegada aqui robusta, ficou bonitaço aqui Com uma tela lindíssima, resolução muito boa e muitas especificações e funções que eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo Mas quer saber tudo sobre o M42 e saber se ele é ou não um bom investimento? Então fica comigo que eu vou contar tudo logo depois da nossa vinheta E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech, Marcos falando com vocês E hoje vamos aqui de review completo de smartwatch, smartwatch custo-benefício Colmi M42 Pra quem tá acostumado a assistir os vídeos aqui do canal, sabe que a Colmi é uma marca que eu sempre indico muito Porque eu acho que é uma das melhores possibilidades de compra dentro do custo-benefício Ou seja, você leva um produto de muita qualidade com um preço baixo Então é justamente pra aquelas pessoas que estão pensando em iniciar no mundo do smartwatch Ou então aquelas pessoas que estão realmente com um orçamento mais curto e ainda assim querem ter um produto completinho Com várias funções, com várias especificações Poder aí imergir, digamos assim, no mundo do smartwatch e tendo aqui uma boa opção custo-benefício E aqui, galera, vamos falar um pouquinho sobre o M42 Que é um smartwatch que veio com uma pegada de renovação na Colmi na parte de design Na parte de sistema não tem tanta inovação Eu acredito que essa linha de smartwatch custo-benefício não tem muito mais pra onde inovar em questão de funções Mas aqui, em termos de estética, de design, de sistema, aqui tem umas coisas bacanas que eu vou mostrar pra vocês E aqui na embalagem ele não dá muitas informações pra gente Tem aqui uma tela Super AMOLED Que isso daqui é um diferencial realmente dos novos smartwatches Que estão vindo quase todos com essa tela E deixa uma experiência de uso muito melhor, muito bonita a tela desse smartwatch Função de fazer e receber chamadas Monitorização aqui de calorias, de batimento cardíaco, do sono Mais de 100 modos de esporte Clima, notificações, bate foto à distância Temos aqui a certificação IP68, a prova d'água Então se ele é resistente à água, você vai poder utilizar ele em situações de chuva, por exemplo Derrubar uma água em cima, não tem problema Ele tem uma certificação militar, inclusive que garante a utilização dele até em temperaturas extremas Tanto pra cima quanto pra baixo Temos aqui uma bateria de 410 mAh Que vai garantir aproximadamente 7 dias de uso No interruptor aqui com esse smartwatch Uma tela AMOLED de 1.43 polegadas Com uma resolução de 466 x 466 pixels E que entrega uma resolução muito bacana Eu estou falando aqui de smartwatch que custa o dobro do preço Que eu estou testando aqui também, que é o Stratos 3 da Zblaze E eu botei lado a lado aqui a tela e vou falar pra vocês Ali acho que ganha só na taxa de contraste Porque na resolução eles estão aqui idênticos Brilho, mesmo patamar também Então é um ponto muito positivo aqui da tela desse smartwatch O que mais que a gente tem aqui é o sistema Não tem mais muita coisa Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Não precisa tirar a luva não Vou começar tirando aqui da caixa E aqui vocês já vão começar a perceber o grande ponto forte dele Que é a construção, galera A construção é muito bacana Aqui a gente tem o manual Cabo de carregamento aqui típico Aqui magnético também Não tem nenhuma grande inovação Mas aqui vem a estrela principal Que é o smartwatch aí, o M42 Com essa pegada robustona aí, galera Daqui a pouco eu vou mostrar mais em detalhes pra vocês Na câmera close Vou mostrar aqui os detalhes de parafuso Que ele tem os parafusos também aí A mostra Tem aqui do lado essa pegada aí também Bem militar Sem uma certificação militar mesmo Uma pegada bacana Então a pulseira dele também muito boa Com passador duplo Enfim, daqui a pouco na câmera close Eu mostro mais em detalhes pra vocês E vou, na verdade, fazer o seguinte Vou tirar que ele já tá ligado aqui Inclusive pra vocês verem Deixa eu tentar voltar aqui Ele tem aqui o sistema Always on display também Pra galera que curte aí Não ficar com aquela tela toda preta Você pode deixar se quiser A tela toda preta Pode deixar aqui o always on display Com o tipo de display aqui Digital Ou você pode deixar no analógico Aquele um que é do ponteiro também Você escolhe como você quiser Lembrando que o always on display Vai gastar um pouco mais de bateria Aqui nós temos uma pulseira De 22 milímetros Temos aqui dois botões principais Onde aqui o principal Vai ser pra ligar e desligar a tela Liga e desliga a tela Além de ter Ser um botão coroa rotativo Então ele vai responder aqui Interagir com o sistema E aqui embaixo nós temos um botão Que vai jogar aqui Pro modo de esporte também Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês Em detalhes na câmera close Bom galera De especificação pra mostrar Assim a distância pra vocês Basicamente é isso Agora eu quero falar de funções dele Mas eu acho que Falar em funções É melhor já mostrar direto na prática Pra não falar E depois mostrar na prática E ficar um negócio repetitivo Vou trazer vocês pra câmera close E a gente vai mexer nele aqui Pra vocês verem um pouquinho O brilho de tela Ver a fluidez do sistema Todas as funções que tem E depois eu volto com vocês Pra colocar ele no braço Pra vocês verem como é que fica a pegada Vou falar de faixa de preço E vou dar o meu parecer final Pra dizer pra vocês Se vale ou se não vale a pena Investir no Colmi M42 Então vamos lá Pra câmera close E daqui a pouco Eu já volto com vocês Bom Vamos lá galera Aqui na câmera close Pra vocês já verem um pouquinho mais Da construção desse smartwatch Como eu falei pra vocês Muito bonito Você vê que ele tem Todos esses parafusos aqui Aparentes Então que dá um ar de robustez Assim pro produto Muito bacana Aqui ó Como vocês podem ver A construção Dos botões aqui na lateral Esse daqui Que é o botão rotativo Que interage com o sistema Tá vendo Aqui o botão rotativo E aqui a gente tem uma espécie de um É Não sei o que foi isso Na verdade Que a Colmi botou aqui Pra dar uma robustez também Pra ficar um negócio diferente E tem aqui parafusado também Então fica bem legal E o botão secundário Que é o botão de esporte Aqui na tela Como vocês podem ver Olha aí gente Olha essa resolução de tela Olha esse brilho Tentar trazer pra mim a foto Pra vocês verem com mais precisão Tentar aproximar bem aqui Pra vocês verem Ele tem uma resolução de imagem Muito boa Aqui Aqui ó Mais ou menos aqui Vocês já conseguem ver Mas tem uma resolução muito bacana Vocês vão gostar muito Da tela desse smartwatch Olha isso Olha isso Uma tela muito bonita E aqui embaixo A gente tem os sensores Os sensores de frequência cardíaca O sensor de saturação de oxigênio No infravermelho Conector magnético Pra carregamento E a pulseira aqui Removível Você pode trocar a pulseira De 22 milímetros Aqui ó Com o passador duplo Com o nome da Colmi Então muito bem acabado Muito bem construído O smartwatch Agora eu vou mostrar um pouquinho O sistema dele pra vocês Que aqui a gente Apertando como eu falei pra vocês Aqui a gente liga a tela E desliga a tela Que ele entrou no modo Always on display Tá vendo E aqui a gente tem como interagir também Girando aqui o botão coroa Ele interage tanto aqui Nas watch faces Quanto também Vai interagir Direto no sistema do menu Quando eu puxar aqui pra esquerda Pra direita na verdade Aqui ele interage Diretamente aqui com o menu Você pode utilizar Tanto no botão coroa Como você pode utilizar Deslizando aqui normalmente No touch do dispositivo Vamos puxar aqui pra baixo Puxando pra baixo A gente tem aqui Um menu com atalhos Aqui a gente vai ter Por exemplo O brilho de tela Vou mostrar pra vocês Aqui ó Ele vai até bem mais Aqui ele vai até 5 Então você não vai ter dificuldade De enxergar nada com esse brilho Vou até deixar no máximo aqui Que a câmera tá compensando Acho que não vai gerar nenhum problema E aqui puxando pra baixo De novo Mostrando aqui pra vocês A gente tem aqui ó Atalho pra configurações A gente tem economia de bateria Tem o modo noturno Aqui gente Isso aqui é interessante Por que? Aqui ele tá mostrando Que a gente tá conectado Pra áudio de chamadas Então toda chamada Vai sair aqui nele Mas o áudio Por exemplo Normal de WhatsApp As músicas Qualquer coisa Vai sair no seu celular Se você ativar Essa outra opção aqui Tudo vai sair no smartwatch Absolutamente tudo Inclusive Os seus áudios de WhatsApp Qualquer coisa Vai sair tudo aqui Ao invés de sair no celular Então tome cuidado Com isso daqui Eu prefiro deixar Dessa forma aqui Aqui a gente tem A lanterna Temos aqui Mais informações Sobre o dispositivo Versão Tudo mais Aqui é pra encontrar O celular Ele emite um som Pra poder encontrar O celular E aqui como falei Pra vocês São as configurações Aqui a gente tem Estilo de menu Que são 4 estilos de menu Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Aqui temos ajustes De tela Tempo de iluminação Always on display Brilho Mudar o mostrador Que é o watch face Bateria Que também pra gente Botar aqui A questão de modo De economia De bateria Intensidade de vibração Você tem como ajustar Aqui em 3 intensidades De vibração Aqui pra poder mudar O idioma QR code Pra parear Configuração Você quer horas Você quer em 24 horas Você quer 12 horas Formato de data Também você tem como Alterar isso aqui E aqui A questão mais de sistema Informações Desligar Reiniciar Restaurar de fábrica E tudo mais Vamos aqui Voltando aqui Pra parte Pra deslizar pra cima Onde a gente vai encontrar As nossas notificações Galera Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Olha aí Poderia me pôr no grupo Se você não faz parte Do meu grupo Tem gente querendo entrar Você tá perdendo a vez Tem gente querendo entrar Aqui Deixa eu ver aqui Do Telegram Pena Só dá pra comprar um Algumas ofertas Só dá pra comprar uma unidade Realmente Deixa eu ver O que mais que a gente tem aqui Marcos Obrigado pela dica Brother Fone Space A40 É fora de série Vai ali Sensacional Também Fone Só pra mostrar aqui Pra vocês Dá pra gente ler Bastante coisa Aqui nas notificações Direto aqui Do Smartwatch Aqui nesse outro botão A gente ativa Os esportes Onde aqui a gente tem Vários esportes Que ficam aqui Pré-definidos E você tem como Colocar mais esportes Também Quando você for lá No aplicativo Você tem como Definir mais E mudar isso daqui E botar aqui Do seu jeitinho Deixar os que você Mais usa Direto aqui Puxando aqui Pra direita A gente tem O resumo Do nosso dia Calorias queimadas Passa os dados De distância percorrida Batimento cardíaco Aqui Batimento cardíaco Aqui Os sensores Se você tirar Ele para de funcionar Ele vai dar erro Ele não vai medir Parou de funcionar Aqui a gente tem Medição de sono Se bem que é difícil Dormir com o Smartwatch O bicho é bem robustão Mas se você quiser Se arriscar Aqui são os esportes Aqui controle de música A gente play, pause Aumenta o volume Reduz o volume Passa a próxima faixa Volta para a próxima faixa Também completinho aqui Aqui o clima Que ele dá Poderia ter o clima Aqui dos próximos dias Da semana Mas ele só dá O clima do momento Ele faz essa conexão Direto com o seu celular E vê qual o clima Qual a localização Que você está E aqui você ainda Tem como botar Ou tirar Não só tem como tirar Esses atalhos Que a gente tem aqui Agora se você quiser Mais funções A gente vai ter que vir Para o menu principal Deixa eu vir para a tela Lá de cima Desde lá de cima Aqui a gente tem Quatro estilos de menu Como foi para vocês Aqui você tem que apertar Duas vezes A gente já muda O estilo de menu Vai para esse outro estilo aqui Mais duas vezes A gente muda para cá São quatro modos Esse daqui é o último modo E vamos voltar Para o menu lista Que é mais fácil Aqui a gente vai ter A função de discar Para você ligar Para qualquer pessoa Através do seu smartwatch Contatos frequentes Você tem como armazenar Aqui através do aplicativo Histórico de chamadas Assistente de voz Você tem como configurar Assistente de voz Ou padrão do seu celular Ou por exemplo Alex Alguma coisa do tipo Você tem como configurar Dados Que são aqueles dados Que eu mostrei para vocês De resumo do dia Os esportes Aqui são os registros De treinos Eles ficam aqui Mas também ficam lá No aplicativo Frequência cardíaca Acompanhamento do sono Oxigênio no sangue Oxigênio no sangue Aqui ó gente Aqui o sensorzinho aqui Infravermelho Está vendo? Luzinha vermelha Que tem mais precisão também Para você que quer Acompanhar a sua saúde Essa pressão aqui gente Não é pressão arterial É uma medição de estresse Ele fica aqui Ele faz durante um minuto Mede sua frequência cardíaca E com base nas alterações De sua frequência cardíaca Ele vai dizer qual é Seu nível de estresse Notificações Clima Saúde feminina Música Que eu já mostrei para vocês Treino respiratório Esse lado é que você está estressado Faça um treino respiratório Aqui para dar uma melhorada Aqui no seu estresse Então temos aqui Cronômetro Temporizador Alarme Configurações aqui Que eu já mostrei para vocês O estilo de hora Encontrar o seu telemóvel Seu celular Calculadora Calculadora bacana Poderia ter um calendário Mas não veio o calendário Nessa versão aqui E aquelas configurações Que eu já mostrei para vocês Num outro momento Então gente Basicamente é isso Como vocês podem ver É um smartwatch Que responde super rápido Não é travado Não é nada Tem uma bela fluidez Uma tela muito bonita Uma construção Bem interessante Bem legal Então ele funciona Tudo direitinho aqui Voltando aqui no menu Fluidez para vocês verem Aqui fluidez Sistema bem legal Interagindo junto Mudando aqui o estilo de menu Para vocês verem aqui Bem bacaninha mesmo Vocês vão gostar De navegar De utilizar um pouquinho Esse smartwatch Agora vamos fazer o seguinte gente Vamos voltar para a nossa tela principal Para eu finalizar esse vídeo E passar as últimas informações Que estão faltando aqui Sobre o Colmi M42 Bom galera De volta agora com vocês Para a gente passar aqui O parecer O veredito final Sobre o Colmi M42 Mas deixa eu passar Uma informação importante Primeiro Que tem alguma coisa a ver Com faixa de preço Porque é o seguinte Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição O link da loja oficial Caso você se interesse Queira comprar Eu vou deixar o link Aqui embaixo No AliExpress Para você pedir Na maior segurança possível Inclusive é onde eu faço Todas as vezes as compras Do produto da Colmi Nunca tive problema E eu vou também deixar O link do meu grupo Do meu grupo de WhatsApp Canal do Telegram Porque gente Eu vou falar daqui a pouquinho Sobre o preço dele Vou falar o preço atual Mas vou falar também Quanto a gente já conseguiu pagar Nesse smartwatch Ele foi lançado não tem muito tempo E sugiro Umas baita promoções absurdas Que a galera que está assistindo aí Que já comprou Pode confirmar aqui embaixo Nos comentários para mim Diz aí para a gente Quanto foi que você pagou Qual foi o preço que você pagou Só para confirmar Para a galera acreditar No que eu estou falando Porque tem preços incríveis Que acontecem Em ofertas de relâmpago Assim eu jogo lá no grupo E daqui a sei lá 30 minutos Uma hora já não está mais funcionando Então é importante Você estar lá nos grupos Porque você sempre vai comprar No menor preço Não só o Colmi M42 Como todos os smartwatches Caixa de som Fone de ouvido Todos os produtos que eu lanço Aqui no canal do YouTube Então fiquem ligados Eu acho muito importante Para você que é amante de tecnologia E gosta de comprar no precinho Fazer parte dos grupos Agora vamos continuar Aqui o preço Eu falo daqui a pouquinho Porque eu preciso passar Algumas informações importantes Aqui sobre ele Primeiro sobre a questão Da pegada Que a construção dele É um smartwatch Olha aí galera É um smartwatch Muito bonito É muito bonito Olha aí Você pega aí realmente Aquela construção Mais robusta É um produto que Chama atenção Para onde você passar Inegavelmente vai chamar atenção Uma construção realmente premium Um produto que Para onde chega Vai se destacar Outra coisa É a tela dele Que é uma tela Muito bonita Que é uma tela Realmente de smartwatch Bem acima Faixa de preço bem acima Pelo menos é smartwatch De 200 250 para cima É mais ou menos Você vai pegar Até porque Como eu falei para vocês Aqui um smartwatch Bem mais caro Com uma tela Muito bonita Que realmente Não tem Muita diferença De resolução A diferença É uma pequena diferença Pequenos detalhes Em taxa de contraste E nada mais Outra coisa O botão dele Que coroa Rotativo Que interage com o sistema Muito bacana Tem um probleminha Esse tique 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 Aqui Às vezes poderia ser Um pouquinho mais silencioso Mas enfim É um detalhe Para alguma pessoa Que possa ser um pouco Mais criteriosa Com barulho Então tem esse barulhinho Aqui Quando a gente Vai rodando Ele vai interagindo Vai dando esse retorno Sonoro Digamos assim Mas enfim Temos aqui também A possibilidade Do Always On Display Que é algo muito bacana Também Muita gente gosta Então quando a gente Tem uma tela AMOLED A gente pode utilizar Lembrando que vai gastar Um pouquinho mais de bateria A pulseira dele É uma pulseira muito boa E o que é interessante É porque ela é grande Galera Ela é grande Então sobra bastante aqui E para quem tiver O pulso um pouco mais gordinho Um pulso um pouco mais largo Pode comprar tranquilamente Que essa pulseira Ela é grande Ela é grande Então vai dar tranquilamente Agora para você Que tem um pulso muito fino Aí vai ser um problema Que vai sobrar Muita pulseira ao redor A gente tem aqui O passador para segurar Mas mesmo assim Pode ser que fique Até porque ele é um smartwatch robusto E para pulsos muito finos Talvez você fique aí Parecendo o Faustão Então é para quem tem Um pulso intermediário Eu julgo o meu intermediário E para quem tem Um pulso um pouco mais robusto Mais largo Então é essa pegada para você Tem a função também De fazer receber chamadas Que é uma função interessante E vamos fazer o seguinte Vamos fazer o teste Deixa eu fazer aqui Vou arrumar tudo aqui Vou conectar aqui no celular E já vou fazer uma ligação Para vocês acompanharem E ver se realmente Vale a pena Ou não vale Se a função é boa ou não Bom galera Vamos tentar aqui Fazer um teste de chamada Agora Vou ligar aqui para a Juliana Pegar aqui em contato frequente Só ver o contato dela Para ficar mais fácil Então a gente clica aqui E vamos testar aqui Esse alto-falante E esse microfone Vamos ver se é bom Oi amor Entendeu? Oi amor Estou fazendo um teste de smartwatch aqui Como é que está aqui A qualidade da ligação Está conseguindo me escutar bem Estou vendo bem direitinho Está bem alto Aliás Meu áudio aqui Então vou afastar um pouquinho mais Da boca Vamos lá E continua me ouvindo bem Ou não? Está ótimo Então pronto Está bom Obrigado Bom galera Como vocês puderam ver O alto-falante é alto A gente consegue ouvir perfeitamente E ela também consegue nos ouvir bem Então o microfone também é muito bom Até tentei Estava falando mais perto Igual o Power Hand Depois afastei um pouquinho mais Para a gente fazer um teste Até porque as vezes A gente está dirigindo Sei lá Então aparentemente É bem interessante Então vamos lá Vamos voltar Para a gente finalizar o vídeo aqui E de volta agora aqui com vocês Só falta a gente falar sobre o preço Para finalizar esse vídeo E dizer se vale ou se não vale a pena Hoje gente Hoje Aqui eu entrei no AliExpress Agora há pouco Ele está saindo por volta de 170 reais 170 reais É o preço mais alto Na verdade Desde o lançamento Então o lançamento Ele é muito bom Porque a gente consegue Ofertas muito bacanas E de vez em quando Também aparecem Umas ofertas relâmpago Então por isso que eu falei Dos grupos de WhatsApp E canal do Telegram Então é o seguinte Hoje 170 reais Ele tem alguns concorrentes De peso Que podem inclusive Trazer GPS junto Faz com que Não seja tão atraente Nesse momento Você comprar ele Mas eu não descarto Em hipótese alguma A compra desse Desse smartwatch Por tudo que eu já apresentei Para vocês Na minha opinião Reforçando É o mais bonito Da Colmi Realmente chama Muita atenção A construção dele É excepcional Uma tela muito boa Todas as funções Especificações Que eu já passei Para vocês Então acho que É uma compra muito boa Desde que respeite Uma faixa de preço Acho ali que Respeitando 140 reais Para baixo Você vai fazer uma compra Que você vai ficar Muito satisfeito E lembrando E lembrando Eu já mandei No lançamento Por 130 e poucos reais E depois Uma ou duas semanas Depois Eu já mandei Também Em super ofertas Relâmpago Lá saindo Por 85 reais Ou seja Abaixo de 85 reais Nesse smartwatch Amigo Se você comprou Coloque aí no comentário Você fez uma excelente compra Não tem para onde correr 85 reais Comprar esse smartwatch Eu não consigo ver Nenhum Que você vai pegar Tão bom quanto Mas claro Que é difícil De ter Todos os momentos Mas como eu falei 140 para baixo 130 140 Você vai fazer Uma compra Muito bacana E certamente Daqui a uma Duas semanas Vai aparecer Até porque Vai ter o Choice Day Agora A partir do dia Primeiro de julho E deve aparecer Promoção interessante Aqui desse smartwatch Então fiquem ligados No grupo Que se vocês Estiverem atentos Com certeza Vocês vão conseguir Um preço bem bacana Para esse smartwatch Então galera É isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam Deixem o like Que isso daqui Vai ajudar muito O canal Se inscreva No canal Marcos Tech Caso você ainda Não seja inscrito E ative o sininho De notificações Dessa forma Sempre que tiver Lançamento Produto top Produto bacana Boas indicações Notícias sobre importação Você vai receber Em primeira mão Na sua casa Então estou indo Nessa galera Um grande abraço Valeu e fui